Vai pra bola o Diego, levantou, Gadeia, bate pro gol lá dentro! Gol! Um do Brasil! Do Gladiador! Tá jogando demais o Gadeia, pegou de prima, bateu pro chão, ela quica, mata o Ruango! Gadeia abre o placar no Super Clássico, um para o Brasil! Zero pra Espanha, e já vem com o Linn, chuta pra fora! Já tem cinco faltas coletivas, olha o chute do Rodrigo, toque pra dentro do gol! O Daniel, gol do Brasil! É do japonês, do Daniel japonês, que chegou pra seleção brasileira, tomou a camisa 8 e joga a bola pra rede! Dois, Brasil! Zero Espanha, jogadia Carlos Barbosa! Rodrigo Daniel! Fala pra trás, tirou a defesa, vem contra-ataque, vai embora o Daniel, vai embora, vai embora o Japa! Fez o toque no Pito, capadinha! Golaço! Gol do Brasil! Ô Pito, você tá de brincadeira! Que que é isso, meu garoto? Uma cavadinha! Demais! E depois da arrancada sensacional do Daniel, olha o Pito, eita, eita! Incrível! Três Brasil, zero Espanha! Demais a seleção brasileira! Lateral pelo lado esquerdo do ataque, chute pro gol, bateu na defesa, voltou lá dentro! Gol! Gol da Espanha! E o gol do Bebe! Bebe, né? Bateu ali, sobrou! Bebe! Soltou o canudo, Guita dessa vez sentiu só o ventinho!